Eu sei que muita gente tem dificuldade pra conseguir times no Brawl, e consequentemente perdem a paciência e cansam do joguinho. Bom, eu tenho uma solução pra você, não só de Brawl Stars, mas de qualquer coisa que você queira, você encontra no Project Z. Ele acabou de ser lançado e vem revolucionando com suas incríveis ideias que simplesmente deixam o hype maravilhoso. E você consegue baixá-lo tanto na Apple Store ou na Play Store. Nele, você pode conhecer pessoas que tenham as mesmas características que as suas. Então, você sabe né? Se tiver se sentindo meio sozinho, clica nesse botãozinho aí que a mágica acontecerá. Com base em inteligência artificial ou algum tipo de mágica, ele encontra alguém que tem quase tudo relacionado a você. E acima, mostra a taxa de correspondência. Bom, se você não se interessar, basta clicar em tentar novamente, que a mágica acontecerá novamente. É sério. Além disso tudo, de entrar em grupos, chats, caos e ainda por cima, você pode fazer um perfil incrível do seu jeitinho. Onde você basicamente personaliza tudo. E até pode colocar um áudio no seu perfil. E agora que o app atualizou e você consegue lançar dados no chat. Isso com certeza é muito útil em diversos momentos. Além disso, eles colocaram uma coisa que eu simplesmente amei. O sistema de Rick's Text. Onde você pode alterar literalmente tudo na mensagem. Fonte, cor, cor de fundo, negrito, itálico. Nossa velho, calma aí que são muitas coisas. E eu soube que eles vão colocar um sistema de enquetes. Que sério. O app já virou meu favorito. Bom, e agora eu tô criando um grupinho pra gente ficar junto. Então acessa aí, bonde do Igor. Pra gente conversar todo mundo junto. Depois que você entra nesse app, se abre um mundo de oportunidades. Basta acessar o primeiro link da descrição. E escrever meu código. Manual. Quando for se cadastrar. Pelo menos aqui eu tenho um código, né? Supercell. Hum. Bom. Acessa aí porque realmente vale a pena conhecer o Project Z. Com o novo Combate Plus, que eu amei. Os players são forçados a jogarem agressivos que nem loucos. Mas eu não sei se você sabe. Se você jogar que nem louco, é isso que acontece. Pois é. Então a gente precisa aprender algumas coisas para a gente jogar bem nesse novo modo. Seja a forma de pensar. Seja as estratégias adotadas. Bom. Eu não quero enrolar muito. Porque com certeza você está tão ansioso quanto eu para dominar esse modo de jogo. Mas antes eu quero te explicar como funciona definitivamente esse modo. Bom. Um combate normal. Mas existe uma coisa que varia. E é isso que faz esse novo modo ser tão bom. A quantidade de eliminações. De acordo com suas eliminações, você ganha mais troféus. Por conta disso, é mais aceitável jogar mais agressivo. Pois assim, caso você mate 5 players, você ganhará 10 mais 5. Então é muito mais vantajoso jogar assim. E se você morrer, você perde menos um troféu. Na contagem final. Bom. Esse modo é ótimo. Porque se você matar muitas pessoas, mas ainda assim você morrer. Em um ponto que você perca alguns troféus. Dependendo, você ainda assim pode ficar positivo. Basta ter eliminado alguns Brawlers. Ótimo. Já te introduzi no tema. Então vamos lá de vez aprender esse incrível novo modo. Já que o Combate Plus tem esse esquema de a cada kill um troféu a mais. Você deve selecionar o Brawler não só pensando no mapa. Mas sim nisso também. Vamos lá para você entender bem isso. Se caso, por exemplo, você selecione um Brawler suporte. Tipo um pouco. Talvez você pode sim ganhar. Mas você terá muita dificuldade para matar alguns inimigos. Então vamos lá para as características que um Brawler deve ter para ser interessante neste modo. Ter algum tipo de escape para fugir e acabar se safando quando necessário. Algum tipo de acessório que cure. Algum super que pule para longe ou coisas relacionáveis. E que esteja no meta atual. Isso é definitivamente importante para você ter uma certa vantagem acerca do inimigo. Já que os Brawlers bufados são supostamente mais fortes. Esses são os dois fatores que você deve levar em consideração para selecionar um Brawler para jogar neste modo. Obviamente que se você pegar um pouco, você consegue sim ganhar e matar alguns Brawlers. Mas se você pegar um Leon, você terá muito mais facilidade. Isso pelo Leon já ser um Brawler muito forte. E também terá incrível facilidade de matar outros inimigos. Ok, ok. Você já deve ter entendido bastante sobre o P.I.K. E o porquê dele ser tão importante. Então vamos lá para as dicas gerais na partida em si. Para começar, a gente vai para a dica que é importante em qualquer combate. Não seja cercado. Então, como você vai estar jogando agressivo, você vai estar caminhando muito pelo mapa. E você pode chegar em algum momento que você pode ficar cercado muito facilmente. E acabar morrendo que nem besta. Então você tem que se concentrar em se movimentar, em ir para um local do mapa em que não tenha muitos Brawlers. E que principalmente não tenha Brawlers atrás de você. Porque se você estiver indo para frente e tiver algum Brawler na frente e também algum Brawler te seguindo. Você vai ficar cercado e vai acabar morrendo. Então você tem que focar em se movimentar com cuidado para acabar não ficar cercado. Essa é a principal dica e é que você tem que levar em consideração. Não fique cercado que nem besta. E já que você não tem que ficar cercado, você tem que cercar os outros inimigos. Mas você vai fazer isso com outro inimigo. Bom, eu não estou falando de você fazer timinho. Mas sim de cercar os inimigos com os outros inimigos. Vamos dizer que, por exemplo, você está indo atrás de uma Piper. E ela está correndo de você. Uma hora ela vai chegar em algum Brawler e ela vai ter que recuar. E ela vai ficar cercada por você e pelo Brawler inimigo. E aí só você tomar cuidado e conseguir pegar a kill. Porque obviamente o inimigo também vai querer pegar a kill. Essa é uma estratégia que funciona bastante e você pode fazer. Cercar os inimigos com outros inimigos. Aproveite o momento. Você tem que saber aproveitar o momento no combate. Porque o jogo é muito rápido e você tem que saber o momento certo de avançar. Por exemplo, vamos dizer que teve uma briga entre dois Brawlers. E um morreu. O outro obviamente vai estar sem tiros e sem vida. E esse é o momento de você avançar. Para pegar os Power Cups e acabar matando ele. É muito mais inteligente do que você tentar matar os dois enquanto eles dois estão lutando. Então você espera. Espera um morrer. Aí você vai pra cima, pega os Power Cups e tenta matar o outro. Já que ele vai estar sem tiros e sem vida. Então no combate plus, você tem que aproveitar os momentos. Porque são eles que fazem a partida virar ao seu favor. Saiba o seu dano máximo. Bom, dependendo do Brawler, isso varia bastante. Mas eu vou dar um exemplo pra entrar bem na sua mente. Vamos dizer que você taca um pouco. E aí você vai entrar numa partida de treinamento com ele. E aí você vai atacar o inimigo. Se ele der mil de dano, então significa que com os três tiros, ele vai dar três mil de dano. Bom, com alguns Brawlers vai ser bem difícil calcular isso. Mas é muito importante você saber a base do seu dano total. Porque assim, você vai saber o momento de avançar ou de recuar com algum Brawler. Jogue agressivo. Porém, com estratégia. Você não pode sair avançando que nem louco, achando que vai matar todo mundo. Porque você tem que ter estratégia, pensar além e sempre estar algum passo à frente do seu inimigo. Por exemplo, você está lutando contra um Byron. E você sabe que ele vai pegar a Super. E você está de ética. Então, obviamente, se você pular em cima dele, ele vai atacar a Super em você. E você vai acabar morrendo. Então, a melhor estratégia seria fazer ele gastar a Super dele. Fingindo que vai pra cima dele ou qualquer outra coisa parecida. Um bom exemplo que você pode fazer é pular, mas não pular em cima dele. E sim, um pouco recuado. Porque assim, ele ia jogar no pé dele. Não iria pegar em você. E aí, você poderia avançar e matar ele tranquilamente. Então, você tem sempre que estar um passo à frente do inimigo. Visualizando se ele tem algum tipo de acessório. Alguma Super. Se ele vai conseguir a Super. E sempre de olho nisso. Para que você não acabe morrendo de surpresa. Desvie. Bom, se você estiver contra algum atirador. Mesmo que você seja um atirador. É muito importante você saber desviar. É só você. E é você por si só. Então, você tem que saber desviar. Tem que saber ter um tiro bom. Tem que saber ter tudo isso. Para poder jogar bem o combate solo. Então, por favor. Aprende a desviar. Eu não vou me aprofundar nisso. Eu vou dar apenas a dica aqui. Que você tem que saber fazer isso. Porque eu tenho um vídeo incrível mesmo completo sobre isso. E eu vou deixar aqui nos cards. E na descrição também. Para no final desse vídeo você ir lá assistir. E se aperfeiçoar mais ainda. Então, vamos lá. Para a próxima dica. Em caixas. Nunca use todos os seus tiros. Para caso você receba algum tipo de surpresa. Então, vamos dizer que você está com mortes. O mortes, não sei se vocês sabem. Mas o tiro dele demora muito para carregar. Então, caso você queira pegar uma caixa de mortes. Você no máximo vai gastar dois. E sempre vai deixar um guardado. Para caso você precise fugir. Ou se defender. Não só com mortes. Mas com qualquer outro Brawler. Você vai ter que sim. Guardar tiros para poder se defender. Quando necessário. Vamos dizer que, por exemplo. Tem algum Brawler ali no mato. E você não sabe. Você está quebrando a caixa. Tranquilamente. E quando vê. Você gastou todos os seus três tiros na caixa. Quebrou a caixa. E o inimigo pegou o Power Cub. E ainda te matou. Porque você estava sem tiros. Para poder se defender. Então, não faça esse erro. Que com certeza vai te dar mais vantagem. E mais segurança. Quando esses tipos de coisa acontecerem. Quando você tiver menos Power Cups. Que um inimigo. Vai em busca de outro. Saia de perto dele. Não vale a pena lutar. Mesmo que você esteja jogando no modo agressivo. Não significa que você vai ter que jogar que nem louco. Então, se por exemplo. Um inimigo tem muitos Power Cups. Tipo 10. E você apenas está com 3. Você vai para outro lugar. Esquece aquele Brawler. E vai para outro lugar. Tomando cuidado para não ser cercado. E vai tentando farmar outros Power Cups. Para poder ficar forte. E no fim do jogo. Você tentar combater ele de frente. Mas você é muito fraco. E ele é muito forte. Não vai dar em nada. E você simplesmente vai morrer. Sem fazer nada. Então, não tenta fazer uma jogada linda. Porque é difícil. E as chances de conseguir. Vão ser muito baixas. Então, vá pelo seguro. Você está jogando agressivo. Mas de uma forma segura. Então, sempre que aparecer este tipo de inimigos. Com muitos. Vai para outro lado. Que tenha um mais fraco. E que você possa combater. E por fim. A gente tem que falar um pouquinho sobre o meio. Então. Em alguns mapas. Ir para o meio do mapa. É interessante. Em outros não. Você tem que saber o mapa certo. Para avançar. E principalmente. Se você está em uma posição boa. Para avançar. Não vale a pena você ir para cima do meio. Sabendo que você nasceu muito longe dele. Se você nasceu muito longe. Você vai chegar lá. Vai ter um monte de Brawler muito forte. E vai acabar te matando. Mas mesmo assim. Caso você queira avançar para o meio. Você tem que se ligar em algumas coisas. Que são. Verificar se você pode ficar cercado facilmente. Verificar se tem Brawlers lhe seguindo. Para caso você precise fugir. Pelo mesmo lugar que você entrou. Você não acabar ficando cercado. E morrendo. Então, você sempre tem que estar de olho nisso. Quando você for entrar no meio. Você já tem que ficar de olho. Em qual local você vai ter que sair. Quando você quiser fugir. Porque no meio. É muita briga. É muito tiro. E é muito Brawler. Então, quando você estiver entrando. Você já tem que estar pensando. Em qual lugar eu vou sair. Caso eu precise. Fechou? Então é isso. Toma cuidado contra as Brawlers fortes. Que estão pegando o mid por inteiro. Fechou? E principalmente. Não seja cercado. Então é isso. Brigadão. Não esquece de deixar aí. Sua sugestão de vídeo. E também. Dicas que eu tenha esquecido de dar. Para vocês. Fechou? E aí. Todo mundo acaba aprendendo junto. Então é isso. Brigadão. Não esquece de deixar a sua avaliação. A sua inscrição. E eu te vejo no próximo vídeo. Aqui. No Manual do Brawl. Não esquece de deixar a sua avaliação. Não esquece de deixar.